Nós somos rolezeiras. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Rolezeira, pra ver a curtição, é sair. Eu vou pra tudo quanto é rolê que tem. Um rolê legal é você curtir, beber, ficar e zoar. Rolezeira é pra se divertir, é conhecer pessoas novas, pra queirar. Eu e meus amigos combinam, divido short, tomara que caia e melissa, que é o que tá na moda ativamente. Super sensual. Assim, igual a periguete, de vestido, de short, tem que colocar um short, um salto, uma blusinha, chamar atenção. A gente não tá toda largada, porque não vai arrumar ninguém. Tipo rolezinho, a gente quer conhecer pessoas bonitas, a gente também tem que dar bonita. Tem que chamar atenção dos meninos, senão não dá. Chaveca piora, é as que mais pegam meninas, pode ter certeza. Esses meninos não tem papo não. É oi gata, tudo bom, posso te conhecer. Ai, você é muito linda, eu tava reparando em você. Fala nada, só chega e fala e aí, vamos fechar? É assim que eles fazem e pronto. Que eu sou bonita, que eu sou perfeita, esses tipos e tal. Eu até gosto, mas tem uns meninos que eles são muitos brutos, eles já chegam agarrando, querendo outras coisas. Tem algumas vezes que eles xingam quando a pessoa não quer ficar. Se o menino for muito gato, aí eu falo, ah, aí eu tenho que trocar umas ideias da hora e pá, né? Ver se ele tem papo mesmo. Ah, tem que tá arrumado, bonito, cheiroso e ter uma ideia legal pra trocar. Porque hoje em dia os meninos é muito vaidoso, né? Tem que ser uma bermuda branca, com Nike Shocks e uma camiseta da Hollister ou da Aeropostale, um Juliette e um boné. Tá perfeito. Esse aí é o gato do rolê, que chama a atenção. Os caras vão com tênis de marca, eles vão com roupa de marca, assim, isso, sustentação. Conhecer, trocar os beijinhos e depois o WhatsApp. Primeiro eu acho que pega o WhatsApp, aí depois vai se conhecendo. Primeiro beijo, depois o WhatsApp. Porque hoje é mais aonde o WhatsApp, né? Sempre a gente pega o WhatsApp, número, Facebook. A gente marca o encontro no Facebook, chama o Face todo e todo mundo vem pra curtir. Só que tem uns que vêm mais pra roubar e tumultuar. Eu fui lá no Shopping Campo Limpo, não deixaram nós entrar, não, né? Foi barrada na entrada pelo segurança, falaram que ia ter arrastão no Shopping. Isso aí é a maior ideia errada. Eu já fui do Itaquera, no Interlagos, que roubaram lá, né? Teve arrastão. Assim, ó, nós entramos lá no Shopping, aí eu acho que eles acharam que ia ter arrastão. Aí eles tiraram todos os menores de lá de dentro. E no Shopping Campo Limpo, tinha muita muvuca, teve uns caras que eu acho que eles fez arrastão. Aí chegou a polícia, eles chegam batendo, nem gente que não tinha nada a ver. Só o que zoou mesmo foi as polícias. Falaram assim que só ia entrar agora com o RG ou com os pais. Isso aí, mano, é uma tiração desse Shopping. Tchau, tchau.